E aí ficou legalzinho agora o ambientezinho da xilápia, botei essas taboas aqui ó, não gostei muito da posição que ela ficou não, depois eu vou trocar, ficou muito apagadinha tá dentro, aí nossa xilápia são pica, é meio turva a água Daqui a pouco eu vou trocar uma raçãozinha pra ela, olha o tamanho, ela tá bonita hein, aqui a das carpas eu também coloquei também, olha os cascudos, trabalhou legal hein, só ali, tipo, eu vou dar uma lavadinha, depois eu limpo com a bichinha, ó, botei uma pogueira assim pra ficar melhor, aí, botei um pedinho aqui, E aí, caralhoba ali também, caralhoba não pô, tá boa, aí tem a espantinha aqui, e a vitória reja, que ainda tá vindo ainda E aí, deixa eu mudar aqui, aí ó, vou levar um lugar, uma determinação aqui ó, E aí, o que eu tive que fazer? Coloquei outra pedra embaixo, pra ela poder subir, ficar, no caso, ficar dentro de círculo aqui ó, pra ela ficar protegida, vocês não comerem, porque eles já estavam começando a comer já E aí, agora os cascudos aqui dentro aqui ó, eles desembaram até aqui ó, até os tubos de... Se eu coloquei as plantas dentro, eles desembaram, ali eu coloquei um vidro, vidro de palmito Olha, que bonitona Vem cá! Olha, só assim que elas aparecem, só Olha, o cascudo Olha, que bonitão né? Da hora, olha o cascudão lá Cadê? Olha ele aí, trabalhador, são dois, são mais satélites Bonitão hein? Ah, vai ficar assim por enquanto Depois eu vou pegar mais muda dessas aqui, eu vou colocar aí também Olha, ficou legal né? E é daqui ó Aqui ficou meio, sei lá, meio sem... sem nexo Ou eu acho que eu vou colocar mais uma mudinha aqui, mais uma mudinha aqui de outra planta Não sei se eu pego daquelas outras e coloco aqui também, pra poder dar mais... Mais cor E ó, tá vendo como ela já tá verde? Olha a caixa d'água Ela já tá bem verdona Já tá no horário de eu trazer os cascudos de lá pra cá Cali? É nó mesmo? Cali? 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 Cali... Cali?